Água não potável, imprópria para o consumo humano, demai. Aqui é a bica do Parque do Sabiá. A obra, ó, demorou. Reivindicação antiga do programa Linha Dura. Mas, olha aqui, fizeram um mata-burro, botaram esses trilhos aqui, aparentemente, o serviço ficou bom. Porque, pra abastecer os baixinhos, até tem água. Tem aqui, ó. Mas fiquei sabendo... Opa, lá, vazou, vazou. Olha lá, pite lá, ó. Por enquanto, provisoriamente, os caminhões estão abastecendo ali do lado de dentro, no horto. Mas a informação que eu recebo neste momento aqui, sabe por quê? Ainda não voltou a funcionar. Porque o demai tem que vir aqui, levantar e botar outro cano. Aí eu não dou conta. Aí eu não dou conta. Por enquanto, eles estão abastecendo lá dentro. Olha lá, chegou a empresa lá agora, está abastecendo. Agora, precisa que o demai venha aqui, tira essa conexão, coloque uma mais alta, para dar a altura dos caminhões, para que o abastecimento de água não potável volta a acontecer aqui na bica. E com um detalhe, vamos colocar aqui também placa, que vai ser proibido lavar caminhão de concreto, vai ser proibido lavar caminhão boiadeiro aqui, e aquela turma que ficava aqui lavando carro e cobrando pela lavação de carro, também não vai poder, porque aqui é público, é de graça. Inclusive, a construtora que pega água aqui para vender para as empresas de Uberlândia vai ter que pagar. Porque eu vou fiscalizar. Eu vou. É muito importante para a Uberlândia essa bica, não é? Toda vida foi importante para a Uberlândia, para a população de Uberlândia, para os usuários de carro, para as pessoas, para as empresas que querem trabalhar com a água, para a construção, não para poder, é fim de lucrativo, para vender, mas para uso, para o pessoal passa aqui, o carro está sujo de poeira, ele passa de baixo, só que tem que ter uma fiscalização, uma pessoa para olhar, para não deixar ficar quietando de gente aqui, explorando, cobrando, entendeu? Isso aí é errado, isso aí não precisa desse tipo de coisa aí. A água é importante para a Uberlândia, para a população de Uberlândia, principalmente essa bica d'água aqui. E agora, ficou bom aqui, o senhor que abastece aqui com o seu caminhão, lá da empresa onde o senhor trabalha, caminhão de concreto, caminhão boiadeiro, não pode lavar aqui não. Não, negativo, caminhão que vem cheio de estrumo de gado, chega aqui, lava aqui, entope, entope, isso aqui vira uma bagunça, tem que ter fiscal, isso aqui é para você pegar água, é o Pipa, vem, pegou água, você entendeu? O carrinho da pessoa vem, passou aqui, está limpinho, lavou, acabou, é esse tipo de coisa aí. Agora o cara vem com estrumo, com sujeira, aí entope tudo aí. Ok, obrigado senhor. Está vendo? Não é só eu que cobro não, isso aqui é público.